A lista do mundo bizarro de hoje fala de coincidências Sabe aquelas coisas que você pensa Não tem como isso ser coincidência, se for de propósito Ou quando acontece num filme E você fala Nossa, que filme bosta Até parece que ia acontecer isso exatamente dessa forma Mas sim, as coincidências existem E podem te assustar Então, com vocês As 10 coincidências mais bizarras do mundo Ficou bizarro essa parte? Tipo, eu faço assim Pra parecer bizarro Ficou? Não Olá, eu sou o Milho, o Onca Milho, tá gravando um vídeo num dia que tá chovendo pra cacete O Onca Começando a nossa lista com o número 1 O livro de Annie Parrish Annie Parrish, Annie Parrish Enfim Annie Parrish é uma escritora romancista E estava passeando por livrarias parisienses na década de 20 Ela visualizou um dos seus livros favoritos da infância Chamado Jack Frost E outras histórias Ela então pegou o livro e mostrou ao seu marido Dizendo que aquele livro havia marcado a sua infância Foi quando ela abriu o livro E na contracapa havia a seguinte inscrição Annie Parrish, 209 Weber Street, Colorado Springs Era o endereço dela quando criança Ou seja, ela encontrou seu livro de infância anos depois Essa não foi tão bizarra Mas tem pior Quando eu falo que o mundo é menor que o Orkut Ninguém acredita Número 2 A queda do bebê No ano de 1930 Um homem chamado Joseph Figlock Estava caminhando pelas ruas de Detroit Quando uma mãe descuidada deixou que seu filho caísse Pela janela do pequeno prédio que moravam O bebê caiu em cima de Joseph Figlock E como a queda foi amortecida Os dois saíram ilesos O bebê caísse no do cara O cara caiu Mas não aconteceu nada demais E aí tudo bem Quer dizer, tudo bem não né A mãe deixou o moleque cair da janela Mas um ano depois Novamente Joseph Figlock Estava caminhando pelas ruas de Detroit E passou na mesma rua Embaixo da mesma janela E novamente a mesma mulher Deixou o mesmo bebê Cair da mesma janela Em cima do mesmo cara Por sorte o bebê caiu Em cima do mesmo cara De novo Que amorteceu novamente a queda E ambos saíram ilesos Não deveria A mãe devia ter tomado um cacete Por deixar o moleque cair duas vezes da janela Que mãe é essa? Número 3 Gavetas com teletransporte Como assim? Calma Em 1953 O repórter Erico Psinete Estava em Londres Para cobrir a coroação da Rainha Elizabeth II Em uma das gavetas do hotel onde estava O Hotel Savoy Ele encontrou alguns itens Que por identificação escrita Pertenciam a um astro de basquete Chamado Harry Hanin Que por coincidência era seu amigo Ele já estranhou aí Mas apenas dois dias depois Antes que esse repórter pudesse falar Para o cara que achou as coisas dele na gaveta O repórter recebeu uma carta Desse astro de basquete Hanin Contando que durante a sua estadia Em um outro hotel O Hotel Melris Em Paris Ele encontrou na gaveta Uma gravata Com o nome de Irving Cupsinete Sim Eles ficaram em hotéis diferentes Em países diferentes Porém Cada um Em cada gaveta do hotel Onde estava Encontrou uma coisa do outro Eu não tinha achado essa bizarra Mas depois que eu pensei melhor Quais são as chances De você achar uma coisa de alguém Numa gaveta Num lugar E outra pessoa Em outro lugar Achou uma coisa sua Na gaveta É uma coincidência bizarra Número 4 Coincidência fotográfica Em 1914 Uma mãe deixou uma chapa de filme Para ser revelada Com a imagem de seu filho Em uma loja em Estrasburgo Com o início da primeira guerra mundial Ela não pôde voltar a loja Para pegar a foto E acreditou que o filme Estava perdido Dois anos depois Ela comprou uma nova chapa De filme em Frankfurt Que fica a mais de 100 quilômetros de Estrasburgo E essa nova chapa de filme Era para tirar outra foto De outro filho recém-nascido Após a revelação Ela descobriu que na verdade Aquela era a mesma chapa Utilizada para tirar a foto De seu filho Dois anos antes O filme jamais tinha sido revelado E erroneamente tinha sido Vendido como virgem E surpreendentemente Foi comprado pela mesma mulher O resultado Foi uma dupla exposição Da foto Com seus dois filhos Com dois anos de diferença Aliás Isso aconteceu antigamente Mas hoje em dia Também tem muito disso A gente achar que é virgem Mas não é né O que a gente está falando mesmo Número 5 Morte atrasada Em 1883 Enrique Como é que fala o nome desse cara Em 1883 Enrique Ziegler Rompeu seu relacionamento Com a namorada Que muito triste Pelo fim do relacionamento Se suicidou Enfurecido O irmão da garota Correu atrás de Ziegler E atirou contra ele Só que ele errou E não sabia Mas acreditando Que tinha matado o Ziegler O jovem também Tirou sua própria vida No entanto Essa bala Que era para matar o Ziegler Tinha passado de raspão Pela cabeça dele E ficou presa numa árvore E anos mais tarde Ziegler resolveu derrubar Essa árvore Que ainda estava Com a bala presa nela Porém essa árvore Era muito grande Então em vez de cortar Ele decidiu usar dinamite Para explodir a árvore Na hora que o Ziegler Explodiu a árvore O que aconteceu? A árvore fez puff E a bala Que estava presa na árvore Foi até a cabeça de Ziegler E o matou Sim Ele morreu anos depois Com a mesma bala Que era para ele ter morrido Anos antes Número 6 Coincidência literária No século XIX Edgar Allan Poe Escreveu uma obra Chamada A narrativa De Arthur Gordon Pym E ela conta a saga De quatro sobreviventes De um naufrágio Que ficaram em um barco Salva-vidas Por muitos dias E estavam sem comida Até que resolveram Matar um marinheiro Chamado Richard Parker E comer sua carne Bizarro né? Mas é agora Que o bicho pega Acontece que alguns anos Mais tarde Em 1884 Uma embarcação Realmente afundou E restavam apenas Quatro sobreviventes Que ficaram em um barco Salva-vidas Por muitos dias Sem ter o que comer Até que decidiram Matar um marinheiro Chamado Richard Parker E se alimentaram De sua carne Agora a coisa só piora Número 7 O morto da sorte Em 1858 Robert Fallon Foi morto a tiros Por vingança Em um jogo de poker Segundo os outros jogadores Ele havia trapaceado Para ganhar 600 dólares E merecia a morte Com o lugar desse cara vazio Os jogadores começaram A procurar outra pessoa Para substituir aquele lugar Que segundo eles Estava amaldiçoado Um jogador topou Assumir o lugar Que segundo eles Dava azar E assumiu o lugar do morto Antes que a polícia Chegasse no local O novo jogador Já tinha transformado 600 dólares Em 2.200 dólares O que segundo eles Era uma vingança Do espírito do morto Contra quem tinha matado ele Até aí tudo bem Uma pessoa morreu Mas até aí tudo bem O pior vem agora Os 600 dólares Do início dessa história Era uma herança De Robert Fallon E no processo de investigação Para encontrar o herdeiro Os policiais acabaram descobrindo Que o jogador que ficou em seu lugar Era nada mais nada menos Do que seu próprio filho E ele não via o pai Há mais de 10 anos Por isso não o reconheceu É muita coincidência O cara morrer E o filho assumiu o lugar do pai Número 8 Morte de gêmeos Em 2002 Aos 70 anos de idade Dois homens morreram No norte da Finlândia Tá Essa ainda não é a coincidência bizarra A polícia recebeu um chamado De um homem que morreu Quando foi atropelado Por um caminhão Enquanto andava de bicicleta Ele estava em Harry A 600 quilômetros Da capital Helsinki Algumas horas depois Apenas a um quilômetro e meio Do local Faleceu em outro acidente Um outro homem Que também foi atropelado Por um caminhão Enquanto andava de bicicleta E embora essa estrada Seja muito movimentada Acidentes por ali Não são coisas comuns Ainda mais dois acidentes Iguais Mas escuta só Quando os mesmos policiais Chegaram no segundo acidente Eles se depararam com um morto Exatamente igual Ao do primeiro acidente O policial disse Abre aspas Eu fiquei de cabelos em pé Quando vi que os dois Eram iguais Gêmeos idênticos Mortos da mesma forma Os gêmeos morreram Com um quilômetro e meio De distância De formas exatamente iguais No mesmo dia No mesmo país E foram atendidos Pelos mesmos policiais Quer dizer Atendidos não Porque já tinham morrido Mas morreram igual Número nove Gêmeos com a mesma vida Não Já começa que pra mim O cara ser gêmeos Já é uma coincidência bizarra Porque tem tanta forma De ele ser no mundo Ele é igual ao irmão dele Mas se você achou O caso da morte de gêmeos Bizarra Olha só isso A história de Jim Lewis E Jim Springs É ainda mais impressionante Eles são gêmeos E foram separados No nascimento Sem nunca saberem Da existência um do outro Mas preste atenção No que aconteceu Ambos foram batizados Com o mesmo nome Ambos escolheram Suas profissões Pela habilidade Para desenho mecânico E carpintaria Os dois se casaram Com uma mulher Chamada Linda E ambos tiveram um filho Um chamou de James Allen E o outro Chamou de James Allen Ambos se divorciaram Depois de um tempo E casaram novamente Com outras mulheres Ambas chamadas Pet Para completar a coincidência Ambos deram o nome De Toy Aos seus cachorros E eu achando Que morrer no mesmo dia Era o limite Número 10 Coincidência real Tipo é real Tipo não que as outras Não sejam reais Mas essa é real Porque é da realeza Essa história é bem parecida Com a dos gêmeos anteriores Porém a diferença É que eles não eram irmãos Mas talvez fossem gêmeos Não sei É uma história bizarra Em Monza na Itália O rei Humberto I Foi a um pequeno restaurante Para jantar Quando o dono do restaurante Se apresentou O monarca reparou Que eles eram tão parecidos Fisicamente Era tudo tão igual Que eles poderiam ser Considerados gêmeos Aliás tem essa história De que todo mundo Tem a sua cópia Andando por aí pelo mundo O seu doppelganger O que eu também acho bizarro Mas não param por aí Porque os dois começaram A conversar E descobriram que as semelhanças Não eram só na aparência Ambos nasceram no mesmo ano E no mesmo dia 14 de março de 1844 Ah, nasceram também Na mesma cidade E ambos se casaram Com uma mulher chamada Marguerita Quer dizer, não a mesma Cada um casou com uma Marguerita O dono do restaurante Abriu o restaurante No mesmo dia Que o rei Humberto Foi coroado Por fim, no dia 29 de julho De 1900 O rei foi informado Que o dono do restaurante Havia morrido E ele morreu Num misterioso acidente Com uma arma de fogo Humberto então Foi a público Explicar os seus sentimentos Ele ficou triste Foi declarado o seu pesar Pelo seu irmão gêmeo Que não era seu irmão gêmeo Mas que era tudo igual a ele E nesse momento Ele também foi assassinado Por um tiro Disparado por um rebelde No meio da multidão Eu falei que a coisa Só piorava, né? Então pra você ver Como coincidências acontecem Então se uma coisa Acontecer exatamente Daquela forma Você fala Não, não pode ser coincidência Pode sim Às vezes a vida Te assusta Não é amiguinho? Mas obrigado Por ter assistido até aqui A mais esta lista Do mundo bizarro Se inscreva no canal Deixa o seu like Comente que lista Que você quer ver aqui Nesse quadro Me siga nas outras redes sociais Siga também a produção No Instagram E aqui na descrição Você sabe que tem um site Da Tia Sheila Onde você pode comprar Camisetas de bandas De séries De filmes Tem moletons Regatas Baby looks Acesse o site Você vai acabar gostando De alguma coisa E vai acabar comprando Alguma coisa Tenho certeza Agora no final Aparecerão outros vídeos Recentes E também um vídeo Dos meus amigos Do canal Boxed Você gosta de animação? Então vai lá e conhece Porque vale muito a pena Até o próximo vídeo Isso se não continuar chovendo Até minha casa cair E tchau Tchau Tchau